Rodrigo Andrade, 13 minutos, vai pra cobrança, Douglas Pires, cresce pra cima dele Douglas, Rodrigo bateu, dá na rede, gol! Gol! E é do Cristiúma, Rodrigo Andrade, cobrando o rasteiro, o Douglas pulou pro canto direito, a bola foi mais pro canto esquerdo, sai na frente o Cristiúma, 1 a 0, no pênalti cobrado pelo Camisa 10, você vê que o Douglas Pires ainda dá um passo à frente, pra tentar tirar vantagem, a bola não foi tão no canto assim, foi muito mais pro meio, e o Cristiúma abre o placar.